Tinha que a Paula que tava traindo ela. É. A Paula também. Também, é justo. Mas eu não conheço nada da Paula, então eu não posso julgar ela. A única que eu não sabia era a Bruna. Não, não posso julgar. E tá pegando fogo na casa. O Christian acabou rompendo com o grupo e acabou botando no Nicásio. E a Kay e o Gustavo acabaram saindo do grupo. E isso tá deixando a casa num burburinho só. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando desta treta toda envolvendo Fred, Nicásio, Christian, Kay e Gustavo. E a Kay e Gustavo.